Fala pessoal do Espírito Santo, nós somos a Família Lima e a gente vai estar aí em Colatina fazendo um show especial para comemorar o aniversário de 92 anos da presença da Yelby, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Colatina. Vai ser na Arena North Star, dia 29 de outubro. A gente se vê lá. Lá.